Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou o jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT e no vídeo de hoje vou trazer para vocês as atualizações do patch 12.15 Mas antes do vídeo, galera, não se esquece de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora para o vídeo! Bom, então, galera, começando aqui com essa telinha, a telinha do resumo, né? Patch, buff, nerfs, etc, etc. Eu dei um zoom maior porque de um outro vídeo de patch, o cara, alguém ali no chat, né, na real, nos comentários falou que estava um pouquinho pequeno, então se ficar muito grande a gente vai achar um meio termo aí nesses próximos vídeos, beleza? Então não vou me estender muito por aqui, dá para você ter aí uma ideia do que está entrando. Cara, insano isso daqui, sério. Tipo, eu não jogo muito com essas pequenas lendas porque eu sou aí um adepto do chonk, mas, cara, muito bonita as pequenas lendas novas, principalmente o Auxin, que é uma pequena lenda mítica, você vai ter que gastar aí uma grana, é sempre meio hard de você pegar, mas o outro dá para você pegar no ovinho normal, está bem bonito aqui, meu querido amigo Dragãozinho, esqueci o nome dele, cara, que ele está com um skin de tubarão, esqueci o nome agora, Umbra, Umbra, Tubarão. Galera, vamos lá, para o que importa. Grandes mudanças no patch, acho que esse patch vem bem interessante. Primeiramente, algumas sinergias aqui foram nerfadas, entrando aqui no começo, Cavalaria 3, 4 e 5. Isso daqui afeta principalmente caminhos mais flexíveis, vamos dizer assim, no começo do jogo, que abrem várias composições, mas principalmente a composição de Miragem. Miragem é a composição que melhor usa a Cavalaria hoje. Também tem a composição de Volibear, que usa a Cavalaria, mas normalmente você usa 3. Mas Miragem utiliza bastante aqui de Cavalaria 3, 4 e até 5, dependendo. E aí, recebeu um nerfzinho aqui. Acho que vai continuar bom, mas que é um nerf na composição de toda maneira, beleza? Escama Luz recebeu um buffzinho aqui na Gema, desnecessariamente grande. É aquele item amarelo que as peças precisam sobreviver. Agora precisa ser pelo menos duas peças. Esse aqui é um buffzinho que vai dar mais ouro. E aqui, vida por acúmulo da Carapaça do Mandachuva. É aquele item que parece um pouco com a Gargolítica, o item tanque. Ele vai dar um pouco mais de vida por status, por acúmulo na realidade. Então, um pouquinho melhor, mas não há de absurdo. O treinador recebeu uma mudança bastante interessante para dar mais valor para o treinador 3. Então, o NUN se dá mais dano agora e ele recebe ali um nerf no quesito de poder e habilidade. Qual que é a pegada? Se você estiver utilizando o treiner 3, foi um buff. Ele vai duplicar aqui esse dano. Então, o treinador 3, ele está mais forte. Se você estiver utilizando o treinador 2, padrão, ele vai dar menos dano do que antes. Então, seria um nerf. Então, no geral, o treinador 3 fica melhor para você utilizar ali de transição. E aí, dependendo de alguma situação muito rara, talvez, criar um treinador carry. Isso daí seria para aquelas builds que você tem meditação, que você tem alguma situação de itens de aura, que você pode buffar ele. Até uma resistência ali a... Esqueci agora o nome do aprimoramento. Makeshift Armor. Ele é um pouco ruim no meta, porque existe sussurro. Mas, ainda assim, buffaria o nonce de tabela. Então, seria alguma coisa, sim, que você ganharia bônus de tabela para buildar aí o seu nonce, beleza? O dono da bola de fogo dele do treinador 3 foi aumentado também. Então, é um buff bem interessante aqui para o treinador 3, realmente, saindo bastante buffado. Ficou muito mais forte, muito mais forte mesmo. Então, a gente vai ter aqui o Ezreal recebendo um buffzinho. O Ezreal, que está uma peça que, juro por Deus, velho, eu nem compro o Ezreal hoje. Eu acho melhor, juro, pegar uma Tristana 1 na loja do que pegar um Ezreal 2. Então, às vezes, é melhor você pegar uma Tristana e um Heimer ali, que custa 3 de gold em vez de upar um Ezreal. Então, isso aqui melhora um pouco o caminho do early game para ele. Não acho que aparece Ezreal Carry. Os dragões estão muito no meta. Ele tem bastante dificuldade contra eles, mas melhora um pouco a situação dele no jogo. A Senna recebeu um nerf de 5 de AD, mas recebeu um buff no dano mágico da sua ultimate. Qual que é a pegada? Isso aqui é um nerf em canhoneiro, naquela abertura que você utiliza Senna. Porque ela vai se beneficiar um pouco mais desse Dirty Attack e vai melhorar um pouco a ultimate dela. Então, no final das contas, fica elas por elas. Mas, para o buff de canhoneiro, a aplicação desse buff fica um pouquinho mais fraco. A gente vai ter aqui o Cain recebeu buffs na vida e também no Dirty Attack. Eu não acho que isso aqui é suficiente para aparecer um Cain Carry. Beleza? Level 3, igual no começo do set. A gente tem a Nami recebendo bastantes nerfs. Eu nem sabia que a Nami estava nesse radar de nerf. Eu acho que ela já estava no spot bem ok. Claro que não é um nerf muito absurdo, né? Se a gente considerar principalmente aqui o level 2. Se bem que a Nami é uma peça que a gente tem que considerar o level 3, né? Porque é muito fácil de bater. Ela perdeu realmente aqui 40 de dano e 15 de cura. Então, eu não sei se eu gosto tanto desse nerf na Nami. Tipo, não estava um absurdo mais. Mas, tudo bem. O Twitch recebeu um buffzinho pequeno, muito pequeno. Um pouquinho de velocidade de ataque. Não acho que é o suficiente para aparecer um Twitch re-roll. Mas, cara, você vai querer upar o seu Twitch. Porque, mano, o Twitch é uma peça que você nem upa. Está jogando de Zaya, não upa o Twitch. Está jogando de Vários, não upa o Twitch. Então, é bem estranho realmente o estado dele no jogo hoje. Acho que ele precisava de um pouquinho mais aí, de alguma coisa para deixar ele um pouquinho melhor. A gente vai ter o Lessin que recebeu um pouquinho de velocidade de ataque. E está recebendo aqui um buff no dano. Esse buff no dano não é aquele Lessin ainda que era o Lessin Carry lá do começo. Principalmente porque a mana dele é muito alta. E ele tinha uma mana bem mais baixa quando ele era Carry lá no comecinho. Então, eu fico na dúvida. Eu não era muito um player de Lessin. Se esse buff é suficiente. Eu acho que não. Mas melhora no quesito. Early game de Lessin vai ficar bem melhor. E é interessante que o Lessin é uma peça de custo 3. Então, ele fica bem melhor mesmo. Porque a velocidade de ataque ajuda ele a estacar alguns itens como o Titânica. Ajuda ele a procurar dano de 70% e essas coisas. Itemizar o Lessin vai ficar bem interessante. Então, para a transição acho que melhora muito. Para Lessin Carry, propriamente dito, eu não acredito. Mas pode ser que apareça alguma situação específica. O Cork recebeu um nerf aqui no multiplicador de dano do Grandão. Que é o grande Missile dele. Isso daqui foi um pouco mais no nível 2. E no nível 1 apenas 5%. Não acho que mata o Cork. É óbvio que não mata o Cork. Então, a gente tem aqui 15% de dano na sua Ultimate de level 2. Sendo que o Cork dá várias instâncias de dano. Tem o dano do ataque dele que é forte. É canhoneiro. É festival. Etc, etc. Então, não acho que mata. Mas, obviamente, que vai ficar mais fraco. Então, vai ficar ligado nisso. Tem um nerf no Cork que eu acho que é maior que esse. Que ele vai chegar lá daqui a pouco. A gente vai ter a Zaya que recebeu um pouquinho mais de vida. E um pouquinho mais de attack speed. Cara, primeiramente, quando eu vi esse buff na Zaya. Eu falei, pô, por isso eu vou buffar o dano. Mas, cara, lembrando que. Cara, você buffar um pouquinho de nada. De attack speed de campeões que usam Guinsoo. É muito perigoso. Porque ajuda muito a acumular. Então, pode ser que a Zaya fique muito boa apenas com isso. E pode ser que não. Mas, eu diria que ela está bem jogável. Que ela já está jogável nesse patch atual. Então, está entrando nerf em tudo. Vamos dizer assim. E ela está entrando um buffzinho nela. Então, ela vai ganhar aqui de tabela. Um patamar melhor nesse próximo patch. A gente vai ter aqui a mexida na Shibana. Que ela vai priorizar a sua ultimate no maior grupo de inimigos. Isso aqui que acontecia. A Shibana, ela pulava no maior grupo. Mas, a ult dela era random. Então, muitas vezes ela pulava em todo mundo. E baforava a peça que estava sozinha. Então, isso daqui faz com que melhore. Tanto no quesito de jogar de Shibana. E jogar contra a Shibana. Porque eu posso deixar o meu carregador sozinho no cantinho. E colocar uma galera para puxar a ult dela. Então, isso aqui melhora muito o RNG de jogar contra a Shibana. E com. Então, eu acho que é bem interessante. E ela recebeu um enfraquecimento na mana. Cara, qual que era a pegada da mana da Shibana? A Shibana é uma peça que utiliza muito bem de dois itens. Que usam mana. Que é mão da justiça. E o cajado do arcanjo. Fazia com que quando você colocasse a Shibana. Ela começasse lutando. Porque o fato de você ter duas gotas. Acelera esse cast dela para instantâneo. Então, esses casts instantâneos da Shibana. Eram muito roubados. E em um segundo caso. A Shibana, ela é asa de fúria. Então, ela não ganha 10 de mana por hit. Ela ganha 15. Isso faz com que se você tivesse uma gota. Só precisava de um alto ataque para lutar. Então, era muito forte. A Shibana começava lutando muito cedo. Então, você vai ter que ter uma build bem melhor. Para a Shibana jogar. Porque qualquer parada. Muitas vezes você ficava muito forte de Shibana 1. Porque a Shibana começa a fight e luta. A Niko está 1. A Shibana tanca. Dá controle de grupo, etc. E a Shibana mata todo mundo. Então, você vai ter que ter um boardzinho um pouquinho melhor. Para esperar a Shibana dar dois alto ataques a mais. Ali, dependendo da sua build. Para ela poder lutar. Então, achei que foi interessante. Tem que esperar para ver como é que vai funcionar. Acho que a Shibana ainda é muito forte. Beleza? Essa acho que é a minha análise da Shibana. A gente vai ter aqui alguns nerfs no Itens de Orne. Tentando aí trazer eles para um spot melhor. Inverno Eterno é o que dá redução de velocidade de ataque. Quando você bate. Então, ele pegou aqui. Perdeu 10. Vai para 20. É um pouco mais fraco. Do coração congelado. A gente vai ter punho do Puxão do Blitz ali. Basicamente. Perdeu 50 de HP. Placa Gargolítica. Recebeu um nerf. Cara, esse item aqui. Nem sei porque ele estava tão forte há tanto tempo. Era óbvio que ele estava fora da curva. Óbvio. Há muitos anos. Eu acho que era para ter nerfado ele. Há, tipo assim. Três pets atrás. Eu não sei se vocês lembram do pet de Meiji. Você tinha um Silas 1 com Gargolítica. E ele não morria. Você tem um Aidas 1 que não morre. Um Silas 1 que não morre. Um Ailaui que não morre. Todo mundo que usa esse item aqui. Vira o tanque infinito. Então, não sei porque Caras d'Águas não foi nerfado antes. Confesso que eu gosto desse número 16 aqui. Porque não mata o item. O item tem que ser bom. E também não deixa o item roubado absurdamente quebrado. Então, eu gostei dessa mudança. Vai ficar melhor. É mais saudável para o jogo. A gente vai ter aqui um buff no Olho da Tempestade. Confesso que é muito estranho esse aprimoramento. Então, são dois buffs. O buff inicial de 5 de AP. E o buff depois do Relâmpago. Galera, Olho da Tempestade. Qual é a pegada? Fica no centro do board. Um aprimoramento de Tempestade. E aí, só coisas que jogam com esse buff. Lessin, que eu consigo pensar rápido. E também Volibear. Fora esses dois, Shivana dá para jogar também. Mas assim, fora isso. Nada joga tão bem com esse buff. E qual que é a pegada? Tu vai ter que ficar como se fosse uma espécie de Socialite. Que a gente já teve nos outros sets. E você vai ter que ficar parado no meio do board. Mano. Tá ligado? É estranho demais. É muito fácil de tomar Zephyr. É muito fácil de tomar tapete. Então, eu acho que esse aprimoramento foi um erro design muito grande. Ele vai ser bom em pouquíssimos casos. Então, eu não gosto dele. Presentes Intercósmicos é aquele que te dá bônus Orbis de Astral. Foi para 100%. Cara, isso aqui é forte. Porque esse aprimoramento aqui, ele era horrível. Porque além de ter 50% de chance, pode ser que demore muito para procar. E os procas não são nada tão absurdo. Claro que 100% melhora muito. Porque ser garantido faz com que muitas vezes você comece a ganhar item. Você ganhe algumas peças extras. Então, ele vira um aprimoramento decente. Nem quando você estava jogando de Astral antes, você queria pegar isso aqui. Agora você quer. Então, eu acho que ele vira bom se você está jogando de Mago ou se você está jogando de Varus. Fora isso, eu acho que é meio inútil. Óbvio. Mas eu acho que ele fica bem melhor. Esse Orb de Tarkomis que agora apareceu em um lugar... Tá, eles mexeram a mudança onde cai o Orb dos presentes, né? Para ficar diferenciado do Astral, eu acho. Manter a união. Cara, esse aqui é o aprimoramento mais quebrado do jogo. Se você não sabia disso, você estava morcegando. E ele recebeu um nerf em todos os níveis. E aqui perdeu um de poder de habilidade e AD por sinergia. Lembrando que isso aqui é por sinergia ativa. Perdeu um para todos os níveis. Então, eu diria que o Prata ficou horrível. Você vai ganhar... Você vai procurar, sei lá, 8, 9 sinergias no final do jogo e vai ganhar 8 de AP. Parece muito ruim. O Gold fica decente e o Prismático fica decente. Isso aqui era muito roubado porque dragões dão sinergias a mais. Bardo tem 3 sinergias. Tem muita peça com 3 sinergias. Então, tem build que você fica com 11 sinergias, 12, 10. É muito comum você fazer 10, tá ligado? De 9 a 10 é muito fácil de bater. E 11, 12 dá pra chegar. Então, na build do Cork era muito fácil você chegar em 11. Então, era muito fora da curva. Então, eu acho que fica decente ainda. Porque se você considerar isso, você vai jogar de Cork, você vai ganhar 22 de AP e 22 de AD. É muito. Então, eu acho que o Dourado e o Prismático ainda são decentes. O Prata, eu acho que fica bem ruim. Apesar que o Prata, normalmente a galera pega aprimoramentos piores, né? Então, talvez valha a pena. Mas o que eu diria pra você? Pegue e manter a união se você já tiver com alguma peça lendária que vai te dar alguma sinergia a mais. Você já tá jogando nessa pegada de muita sinergia. Se você pegar e manter a união no meio do jogo, igual dava pra fazer antes, vai ficar bem mais fraco. Então, eu acho que vai ficar um pouco ruinzinho. Pelo menos de começo, pra gente testar. Pequenas mudanças aqui. Jade recebeu um nerf na versão com 6 jades. Então, perdeu 1 de velocidade de ataque. Pra quem tiver junto da... Ah, na realidade foi regeneração de vida máxima, tá? Achei que era a velocidade de ataque. Tá bom. Perdeu 1% de regeneração. A gente vai ter aqui... Karma recebeu um buff, né? Que é essa mexida. Se ela errar a ultimate e a peça morrer, ela vai explodir perto de onde morreu. Então, ela não perde a ult, mas ela recebeu um nerf no dano. 10 de dano aqui e 20 de dano, principalmente aqui no level 2. Então, Karma errou, fica mais difícil, né? Perdeu 30. Mas eu acho que o principal tá aqui. Level 1 e 2. A Karma tava bem forte. Recebeu um pequeno nerf. Ah, você ainda vai subir bem com jogando de Karma. O 7 recebeu um nerf. Quem viu aqui o vídeo do 7 e 3 no canal viu que é muito roubado. Então, é uma peça que vai ficar um pouquinho mais fraca. Possivelmente, ainda dá pra fazer ele re-roll. Se você estiver numa situação de tipo assim... O jogo deu tudo. Você tem... Chamuscar. Chamuscar é totalmente quebrado. Então, eu acho que fica mais situacional do que antes. Mas eu acho que não mata, não. Mas eu acho que fica bem situacional mesmo. A gente vai ter o dano da Ashe recebeu um pequeno buff. No level 3. Nossa, que piada. Esse aqui era em todos os níveis. Uma piada, Ashe. Coitada. O dano da Ashe foi reduzido aqui. Um pouquinho no level 1. E um pouquinho no level 2. A Ashe é uma peça que mais estabiliza no jogo, eu acho. E vai continuar estabilizando. Essa Ashe é um aqui ainda é muito forte. A gente vai ter a Shioiu. Recebeu um pequeno nerf. Um pouquinho aqui no nível 1. E um pouquinho no nível 2. Não vai tirar do meta a Jade e o Jade. Mas vai ficar mais fraco, tá ligado? Então, eu acho que esse patch tem sido muito isso. Tipo, pegar as composições que estão muito fortes. E descer elas um pouquinho. E levantar quem está um pouquinho mais fraco. Então, a gente vai ter um pouco mais de dano do Talon. Nível 3. Engraçado, né, galera? Não podia deixar no Talon 1 e 2, né? Mas tudo bem. A gente vai ter aqui o Aoshin. Recebeu um pequeno buff no level 1. Estava bem mais fraco do que os outros dragões. Buff em Pyke 3. Então, Omega Lu. A gente vai ter aqui... Yasuo fica invulnerável na animação da execução. Isso aqui é um buff no Yasuo que não parece tão ruim. Não parece tão bom, mas na verdade é bastante. E às vezes o Yasuo morre ali quando ele já está na execução. Na hora que ele está procando ali o dano. O Aoshin mata ele. A Shivana procura um Tiki de Morela. Alguma coisa assim. Então, ele não vai... Se ele chegar na animação, ele vai ganhar a fight. Então, isso aqui é importante para o Yasuo. A gente vai ter aqui agora... Confusão mental só pode ser oferecido no estágio 2. Eu não sei por que cargas d'água dava para aparecer confusão mental no stage 3. Era uma atrocidade. O aprimoramento perdia um absurdo de win-hate. Especialista de fim de jogo. Não é necessário coletar o gold. Isso aqui era só da hora. Você dava level e tinha um bocado de gold lá para você pegar. É legal o sentimento de pegar um bilhão de ouro. Mas, ao mesmo tempo, você perdia muito tempo. Então, você já pegar o gold automaticamente é mais interessante. Do ponto de vista... Tra-hard do game. E consumo imprudente não pode ser oferecido no 2.1. Consumo imprudente é o aprimoramento de... Escama-luz que você tem que upar e roletar. É horrível esse aprimoramento. Horrível. É um dos piores do jogo. E, ainda assim, no 2.1 era pior ainda. Porque você não vai querer dar level no 2.1. Então, não faz sentido algum. Modos... Aqui é Omega Luba, Telefrenética, Correção de Bug. Não vou me estender muito. Então, galera. Esse aqui é um patch que, eu diria, é muito bom, velho. Tipo, parece que Zaya vai entrar no meta. Ela já joga, mas ela vai ficar um pouquinho melhor. O Cork não está morto. Ele vai contra uma forte. Então, você tem Cypher não foi mexido. Então, Elise não foi mexida. Então, Elise e Cypher ficam de boa. A gente tem Jade um pouquinho nerfado. Cork um pouquinho nerfado. Manter a união completamente opressor. Um pouquinho nerfado. O Varus tomou de tabela porque nerfaram Anami. Então, nerfaram Anami significa nerf em mago, nerf em Varus. E a gente tem aí algumas composições que tomaram nerf também. Que é o caso da Teja. Que é o caso de Vole e Cavalaria. Então, eu acho que Vole talvez apareça um pouco mais na versão com o Dracomante. Então, a gente melhora... Eu acho que melhora o jogo de forma geral. A Chivana foi um pouquinho nerfada. Então, diminui um pouco do pico dessas compas de late game. Então, isso melhora um pouco algumas composições ali de custo 3. Talvez o Vole e Bear, como eu falei. E aí, começa a aparecer um pouco mais. Já que o final do jogo não vai estar tão opressor. Com a Chivana um pouquinho mais fraca. Então, a Ocean 1 tem que tomar cuidado. Porque esse é a Ocean 1 desgraça. Não é o Ocean 1 antigo. Então, a Ocean 1 antigo era mais forte do que esse. Eles pegaram o meio termo ali. Do nerf do Ocean até o Ocean atual. Então, eu acho que o Ocean fica bom. Ainda continua interessante. A Aurelion Sol também. Eu esperava um mini buff no Aurelion Sol. Um buffzinho assim, ó. De, sei lá, 10 centavos. 10 centavos de buff no Aurelion Sol. Acho que era interessante. Porque teve aquele patch que o Aurelion Sol era destruidor de todo mundo. E teve esse, a totalização que ele ficou num... Num, tipo assim... Meio magro. Então, acho que ele merecia... Tipo, tá no meio termo, né? Não no meio termo. Ele tinha que estar no 20% do termo. Acho que seria isso. Então, acho que o Aurelion merecia um buffzinho. E talvez um buffzinho no Talon, talvez. Não no Talon 3. Mas, eu acho que o patch tá bem legal. Então, eu aposto bastante na Zaya. Como voltar pro meta. Volley. E miragem ainda, já. De Kork. Todas essas coisas vão continuar jogando. Chivana vai continuar jogando. Mas aparecendo um pouco mais os outros dragões também, né? Como é o caso do Aurelion do Ocean. Então, acho que o patch vai estar bem bom. E aí, eu atualizo vocês com um vídeo de composições amanhã, provavelmente. Beleza? Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu. E até a próxima. E aí, até a próxima. E aí, até a próxima. E aí, até a próxima.